Minhaia de aborri e propícia de alcançar o que vos formos, amém? Mãezinha do céu, mãezinha do céu, sai! Mãezinha do céu, eu não sei rezar Só sei dizer que eu quero te amar Azul é seu ângulo, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, mãe do pura amor Jesus é seu filho, eu também sou Mãezinha do céu, juro é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu